O presidente americano, Barack Obama, foi nesta terça-feira à residência do embaixador da Noruega em Washington para apresentar as condolências pelo duplo atentado que deixou 76 mortos na sexta-feira no país europeu. A visita não estava programada na agenda oficial de Obama. O vice-presidente, Joe Biden, e as respectivas esposas, Michelle Obama e Jill Biden, também estavam presentes. Cada um escreveu uma carta com os pêsames que foram entregues aos noruegueses, segundo a Casa Branca. Na mensagem de Obama, o presidente diz estar com o coração partido com a perda de tantas pessoas, em particular com a dos jovens que tinham uma vida pela frente. O líder americano expressou ainda a solidariedade e apoio à população da Noruega. No sábado, Obama condenou o massacre sem sentido e apresentou condolências ao primeiro-ministro Ian Stoltenberg.